Olá para você que está ligado aqui na tela do A.S. Mais uma vez estou aqui no porto de Manigoré para registrar a saída de mais uma embarcação. Então fique ligado que o Viagem Regional só está apenas começando. Agora em definitivo, neste momento está saindo do porto o navio motor Elizabeth IV que dará início a sua viagem com o destino a Manaus. Com o auxílio de uma voadeira, a embarcação já está se retirando do porto para mais uma viagem de aproximadamente dois dias e meio com a direção à capital amazonense. E aproveitem e deixem seu comentário com a hashtag Viagem Regional. E vamos acompanhar este momento aqui no nosso programa. Vocês estão vendo também o navio motor lindo amanhecer que daqui a pouco vai atacar aqui no porto de Manigoré em que sairá no próximo dia, no caso na quarta-feira. Se inscreva no canal. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL